Eu joguei duas vezes o Triangle Stratage, fiz a análise completa dele aqui no canal e hoje eu vim ranquear os personagens em uma tier list. Eu geralmente faço vídeos desse estilo para os RPGs que eu jogo, então se inscrevam aí para acompanhar, bora lá! Eu não vou seguir a ordem como eles estão aqui, como eu geralmente faço. No Triangle Stratage já acho que é um caso a parte, então eu vou tentar separar por segmentos que eu consiga melhorar meus argumentos. Por exemplo, vou começar pelos magos, que aí eu posso comparar entre eles. A Frederica é uma maga de fogo bem simples e tem a mesma versão, digamos assim, dela, só que de gelo, que é o outro mago que o player pode recrutar caso faça determinadas escolhas ali no início. Dá para recrutar até 30 personagens no total no jogo e esses são os dois magos tradicionais, digamos assim. Ela é de fogo, ele é de gelo, tem modelos parecidos. Eu coloco ela um na frente, no critério aqui de desempate, da mesma tier, mas não tem tanta diferença assim. E eu já vou explicar porque eles não estão mais alto. Eu coloco o Sage. Esse Sage aqui, ele tem a magia básica de fogo, a básica de gelo e aí tem a de trovão, a de vento e uma de cura. Então ele tem uma magia de cada um dos tipos e apesar de ser a mais básica de cada um, eu coloco ele um nível acima dos demais. E aí tem a outra maga que tem só a magia de trovão e vento, que ela até pode ser considerada o mesmo nível de força, digamos assim, dos outros dois, mas pela baixa versatilidade eu coloco ela no C só para situar então. Então começar pelos magos aí para a gente ter um parâmetro. E por que que os dois magos básicos estão no B e o Sage no A e não um degrau para cima, cada um digamos assim, é porque os magos têm uma certa desvantagem no Triangle Strategy, porque os arqueiros do Triangle Strategy são o tipo mais apelão do jogo, de acordo com a minha experiência. Relembrando, eu joguei duas vezes o jogo e essa foi a experiência que eu tive, a conclusão que eu cheguei. Eu acho que os arqueiros são bem melhores que os magos em diversos aspectos do jogo. Então quase sempre eu prefiro ter um arqueiro a mais do que um mago a mais. Então vamos rankear esses arqueiros. Na minha opinião, o personagem mais indispensável do jogo para ter nas batalhas as mais sérias, digamos assim, é a Riuette, que é a arqueira que fica em cima da águia. E para mim ela é o Rank 1. Eu estou tentando imaginar como se fosse aqui os indispensáveis, os que são sempre ótimos, os que são sempre bons, às vezes e nunca, vamos dizer assim. Então a gente pode mudar aqui, deixa eu mudar rapidinho. Pronto, agora fica mais claro mais ou menos em vez de só as letras. Aí os outros arqueiros, eu acho que eles não estão no nível da Riuette, mas são muito apelões também. O Velho é o meu segundo favorito por conta de uma spell que ele tem, de uma skill que ele tem que acerta basicamente o campo de batalha inteiro, quase que distância infinita. E a personalidade dele, ele na história também é um dos mais legais, a origem dele. Essa outra arqueira que é possível recrutar ela de uma maneira específica e ela tem um salto. Assim como a Riuette, que está montada numa águia, tem facilidade para subir nos telhados, essa aqui também tem, só que ela gasta o turno para isso, porque é uma habilidade, então por isso que ela tem essa desvantagem, mas no resto atinge o mesmo patamar. E aí o último dos arqueiros, eu considero esse o mais fraco, é um que o player pode recrutar logo no início, mas mesmo assim, aqui já para servir de parâmetro, os quatro arqueiros também, um, dois, um, assim como os magos, só que um degrau para cima, porque eu acho que o estilo deles, em geral, combina melhor com o Triangle Strategy e as dificuldades que o jogo proporciona. Então agora vamos falar dos healers que, esse aqui eu preciso de um... que escutem o argumento para entender o que eu quero dizer. Se fosse considerar uma batalha só, o player tem uma batalha que precisa vencer de qualquer forma, e vai usar todos os recursos, vai ter recursos disponíveis e precisa usar todos para vencer, eu colocaria a médica no indispensável e a guisa no ótimo, digamos assim. Mas, pelo decorrer da campanha, os custos que tudo isso tem, eu vou inverter. E eu vou explicar o porquê. Porque a médica, ela pode usar dois itens por turno, e pode usar itens em uma distância maior e com um efeito maior. Então se o player tiver item infinito, ela é disparada o melhor personagem do jogo. O problema é que ao decorrer da campanha inteira, tu não vai querer jogar nesse ritmo, senão tu não vai ter itens. Teus itens vão acabar ao decorrer da campanha. Já a Adisa é uma priest, digamos assim, tradicional, que tem cura como uma das suas magias, e pode usar todo turno, aquela mesma cura básica, sem nenhum limite e tal. Pode usar a Haste. Então, uma batalha específica seriam as duas na ordem invertida. Mas, como é o decorrer da campanha inteira, eu troco porque é muito mais fácil upar a Adisa, usar ela em todas as batalhas ao decorrer do jogo inteiro, e é difícil sempre estar upando a médica, porque tu vai ter que gastar itens e o ataque dela é muito fraco e tudo mais. Então, esse é o meu argumento do porquê que isso aqui não está invertido. Se vocês procurarem aí dos melhores personagens, acho que quase todos vão inverter essa ordem, mas esse é o caso específico. E aí é o mesmo argumento da Cavaleira. Até poderia ser, às vezes, porque tem a questão de que ela é uma spell que cura, e aí não vai gastar item, às vezes tu não vai querer colocar a médica por conta disso que eu falei, mas a real é que nunca ela vai valer mais a pena que um dos outros healers. E aí tem a outra healer que é essa aqui que eu não recrutei, eu teria que jogar uma terceira vez, então vou deixar aqui por enquanto. Os personagens menos tradicionais. Tem esse aqui que é um barril, e eu coloco ele, às vezes, até que ele tem uma função bem boa numa batalha que o player precisa atacar contra o high ground, onde, no caso, os inimigos estão num local mais alto e tu precisa avançar com desvantagem na altura. Ele até tem habilidades que ajudam nesse quesito. Eu até acho que tem seus momentos para ser usado. Esse daqui, ele é um... Como é que eu poderia dizer? Ele é tipo um trapaceiro, um encantador, sei lá. As habilidades dele são para deixar inimigos encantados, deixar inimigos com raiva, confusos, essas coisas. O kit dele é para ele estar aqui no ótimo. Se eu fosse considerar o kit dele, como a proposta é para ser, é para ele estar aqui no ótimo, porque ele tiraria o player de diversas enrascadas. Mas a questão é que ele quase nunca acerta essas habilidades. Um terço das vezes, esses encantamentos acertam o inimigo. E isso me frustrou muito. Então eu baixo ele aqui para o às vezes, porque me decepcionou. Eu achei que ele seria muito mais útil, principalmente nas batalhas difíceis, e acaba só ocupando espaço de opções melhores. E a picoleta é uma dinâmica bem curiosa, porque se tu vai jogar o modo tradicional, é uma pessoa que não tem muita experiência com RPGs de estratégia, vai colocar no easy ou no normal, vai só andar e atacar, ela pode ficar aqui no nunca. Mas no momento que tu vai jogar a segunda, terceira vez, ou vai colocar no hard, tu já tem mais experiência, aí ela poderia subir lá para o ótimo, porque o decoy dela é fundamental, a partir do momento que tu joga em um hard, porque os inimigos vão dar muito dano, vai ser muito útil ter aquele decoy. Mas no final das contas, como um meio termo, eu coloco ela como a melhor dos às vezes. Ela é uma ex-integrante de um circo e tal. É bem legalzinha até a história dela, mas nada demais. E o outro, digamos, a última dos não tradicionais, é essa personagem que usa o terreno. Depende se tem grama no chão, se tem pedras, se tem fogo, água, ela vai poder usar uma habilidade ou não. Então nunca é bom. É muito aleatório. A maioria das vezes, só uma das habilidades está liberada, dependendo do terreno ali naquela situação. É muito chato isso. Ela é muito limitada. E nunca vale a pena usar. Tem mais um que eu não estou achando aqui, que é o cara das escadas. Aqui. Ele constrói escadas e armadilhas. É divertido. Eu tentei forçar o uso dele, porque para fazer essa análise aqui do canal, comentar sobre todos eles, eu tentei usar todos o máximo que eu pude, upei todos num nível bem nivelado, todos acompanharam a campanha inteira, digamos assim. E aí eu sempre forcei de usar ele em missões que precisava defender. Mas se eu estivesse jogando sério, tipo se fosse um modo multiplayer competitivo, eu nunca usaria ele. Apesar de eu ter usado várias vezes para tentar algo novo. Não tem espaço. Eles fazem construções de escadas, armadilhas e tal. Tem essa outra personagem aqui que eu usei, peguei mais perto do final da minha campanha, da minha segunda campanha, que ela controla o tempo. Pode fazer um personagem voltar dois turnos no tempo e dar um dano depois que o adversário joga o turno dele. É uma coisa bem confusa. Eu coloco ela por aqui, às vezes porque teve uma missão que ela foi muito útil, mas as outras vezes que eu tentei usar, toda vez eu pensava que poderia ter escolhido outro para colocar ali no lugar dela. Agora restaram os personagens de corpo a corpo, os mais tradicionais, guerreiros e afins. Vamos começar pelo principal, o Serenoa. Ele é um dos melhores, mas poderia ser um ainda melhor, eu diria. Eu coloco ele aqui atrás dos... atrás do velho, eu vou colocar. ele tem algumas habilidades muito boas e ele é um dos melhores detalhes, como um tanque na front line, recebendo dano, atrasando os inimigos e tudo mais. Mas ele não evolui tanto assim, quanto eu esperava, e a habilidade que eu mais gosto dele gasta muito ponto, e aí não dá para usar muito e tudo mais. Então ele é ótimo, é sempre uma... ele é indispensável por conta da campanha, que 90% das missões tu é obrigado a usar ele, mas imaginando um cenário de escolha, ele está nos ótimos. Aí passando para o Benedict, é um personagem que, em algumas situações, poderia até estar no tier mais alto. Eu vou colocar ele aqui no sempre bom, porque ele é uma boa combinação com alguns personagens, por exemplo, com a própria Ruet, que tu pode fazer ela jogar duas vezes, que o Benedict tem uma spell de passar o turno para outro. E aí tu pode pegar teu melhor personagem e jogar duas vezes com ele. Nisso ele é muito bom, mas daí nos outros turnos, até recuperar o cooldown dessa habilidade, ele fica meio abaixo do nível dos demais, mas eu coloco ele aqui como sempre uma boa opção. O Roland foi, talvez a minha principal decepção do jogo no início, ele é apresentado como um dos principais, ele tem uma montaria, e aí já me atrai pela maior mobilidade e tudo mais, e tem um bom golpe que acerta em área, mas ele é de papel, é tipo um personagem corpo a corpo que morre muito fácil, e o player nunca sente que pode ir tanto por ataque assim, então é bem complicado ranquear ele. Eu vou colocar ele aqui atrás dos magos, na frente do Benedict, mas eu esperava que ele fosse ser bem melhor do que acabou sendo. A Ana é digamos a rogue do grupo, é como se ela é meio stealth, pode ficar invisível, usa uma adaga, consegue atacar duas vezes, saltar patamares mais altos de mobilidade, é incrível, e é a melhor personagem do jogo no quesito da história, então eu coloco ela como a terceira indispensável, poderia até baixar para a primeira do ótimo, mas pelo quão boa ela é na história, eu coloco como indispensável. Seguindo no mesmo ramo, deixa eu ver, tem os dois tanques aqui, eu coloco um do lado do outro, a diferença é que o da Casa Wolf Forte, ele está a pé, ele até tem habilidades melhores para ser um tanque do grupo, mas ele está a pé, enquanto o outro está montado numa águia, e essa mobilidade tem muita vantagem na minha visão, então entre os dois tanques eu prefiro o que tem a montaria, para ter mais acesso e chegar mais avançado para ganhar espaço para o time quando é necessário, mas são dois, os dois são muito bons, sempre dá para usar, o que preferir também, não vai ser punido quem optar pelo outro, mas eu apenas coloco o da montaria na frente. Aí tem esse outro cara que tem uma, parece uma katana, e ele reduz pontos de magia dos adversários, ou dá para um aliado, ele é muito bom, ele para mim está no mesmo patamar esse cara aqui do Benedict, eu coloco, na real acho que a frente é até do Roland, o problema é que ele é um cara, ataca um alvo só a pé, não tem muita mobilidade, eu vou colocar ele aqui atrás do Roland, mas é um que eu gostei muito, eu dei uma insistida até nele, na dúvida eu dava preferência para ele, porque eu acho um design legal, e um kit de habilidades legal, mas não é nada demais também. Esse outro cara aqui que é o pai da arqueira, são a dupla de bandidos que dá para recrutar no final, eu peguei ele logo antes de eu parar de jogar, e não tive muita experiência, para mim ele é uma versão um pouco melhor de tanque do que esse outro, e eu acho que no fim o player vai acabar optando pelas outras opções, mesmo que eu esteja categorizando eles como sempre bons, esses aqui são os que acabam sobrando ali no último corte possível para o player fazer, e aí até a gente pode já seguir para os próximos, mas tem essa assassina que fica uma parcela do jogo com o player, depende das decisões que tu tomar, ela não fica muito tempo no grupo, na campanha que eu fiz, eu coloco ela aqui como o último dos bons, digamos assim, porque nem sempre dá para usar, e quando ela está a maioria do tempo é obrigatório, e aí depois eu não tomei as decisões para ela ficar, mas eu acho que é bem legal o kit dela, eu acho que a velha Monk, essa aqui é uma versão melhorada, inclusive um tiro a mais, ela tem uma evasão muito alta, ela consegue desviar dos ataques, e aí quando ela desvia ela tem um contra-ataque, o que é muito bom, e depois que o player melhora ela, quando começa a liberar o nível 3 ali das habilidades, e ter todo o kit, ela vira uma das melhores do jogo, e inclusive é uma das melhores opções para fazer a front line, mesmo que pareça ter pouca vida, por conta da auto-evasão. E aí a gente chega nos dois mais tensos do jogo, no quesito da história, primeiro o mestre do Roland, tem decisões específicas que o player precisa tomar para liberar ele, e a partir do momento que for liberado, ele se torna indispensável, ele é uma versão melhorada do Roland, tipo muito melhorada, ele é como se fosse uma combinação do Serenoa com o Roland, e aí ele substitui essa vaga aqui, e o player pode preencher com os outros, até fazer uma alteração aqui, porque eu acho que esse trio de curto alcance, entre o mestre do Roland, o Serenoa e a velha Monk, eu acho que foi o meu preferido, nas lutas que eu usei, e a Avlora é uma personagem que é parecido com o Serenoa, e ela consegue dar mais dano, mas a principal habilidade dela, ela consome vida para usar, então faz falta um regen, uma cura de regeneração, e eu vi que a princesa, que é a única que eu nunca peguei no jogo, que eu vou deixar sem rankear, tem uma habilidade de regeneração, então eu imagino que uma combinação com ela, faria com que a Avlora suba para o indispensável, mas no geral é isso aqui, eu acho que os principais, que o player vai ter a campanha inteira, e vão ser indispensáveis, é a Riuet, a Giza, e a Ana, essas três primeiras aqui, vão ser indispensáveis, não é fácil conseguir o mestre do Roland, então tipo, talvez quando consegue, é lá no final do jogo, então nem precisa considerar muito aqui, quem está buscando dicas para montar o time, eu acho que são essas três, e o Serenoa, e o resto vai do gosto de cada um, eu acho que o jogo faz um trabalho fantástico, de ser bem balanceado, e permitir que o player, use os que preferir, por seus próprios motivos, inclusive eu usei mais aqui, dois que estão no Nunca, que é a Cavaleira, e o cara das escadas, eu usei eles mais do que a Médica, pelo argumento que eu fiz, de não querer gastar itens de forma demasiada, então, e eu não tive tantos problemas, eu acho que é um jogo, que deu uma aula de balanceamento, mas esse seria o meu ranking, e baseado na minha experiência, de ter jogado a campanha duas vezes, valeu por quem acompanhou, e até mais.